e talva motofest cara segunda edição e aqui vou mostrar pra vocês que é top de stop temos algumas motos na rua nem todas as motos na rua agora é um cartão guardado aqui então dá a impressão que tem menos gente mas tem bastante moto que ainda é por um encontro né cegando ainda olha só essa moto que top aí como está chovendo é nem todo mundo agora na rua mas ó top olha só as naves espetacular lá tem margem daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês de passo a passo aí galera só segue a saada 300 bnw olha só que cavalo galera tudo com tetinho de moto que vocês conseguem pensar ó incrível e o motor da ronda aqui também top galera só segue segue para o melhor dos melhores de moto é tudo sobre o moto você encontra aqui é a jeans moto encontro de moto também a gente não perde um galera ó que é nada ó olha que top e aí chegasse que é talva representando e galera motocube de talva né é a gente sempre que dá a gente a gente participa de alguns projetos com eles e vamos lá e olha só que moto que espetáculo olha olha só galera incrível show é pior que tá subindo um pouquinho galera aí quando tá subindo né é talvez não dá aquele movimento que a gente tem que esperar mas tá top exato tá bem bonito aqui acompanha que vocês vão ver vocês vão perder é vocês vão perder nada vocês vão ver tudo aí que é do evento aí é cada detalhe a gente vai tá aí tirando foto postando também aproveita dar um pulo lá no nosso facebook e instagram é diz moto que vai ter também novas postagem de foto maneiro o vídeo também a gente vai fazer montagem depois top e aí você garazinho mostra eu até aqui se inscreva deixa um like e faz parte da nossa família também galera no youtube instagram e facebook é zinhos moto tamo junto galera